O Evangelho de hoje nos convida a uma profunda meditação sobre a fé e a incredulidade. Isso porque esta passagem revela a dúvida de Tomé diante da ressurreição de Jesus, a sua também subsequente profissão de fé após encontrar o Senhor ressuscitado. As lições contidas neste Evangelho são extremamente relevantes para nossas vidas, pois nos mostram que a dúvida não é um obstáculo intransponível, mas uma oportunidade para um encontro profundo, amoroso com Cristo. A incredulidade de Tomé, queridos, nos lembra que todos nós em algum momento enfrentamos dúvidas e certezas em nossa caminhada de fé. No entanto, a resposta de Jesus a Tomé, uma mistura de compaixão e exortação à fé, nos ensina que Deus compreende nossas fraquezas, que Ele está sempre disposto a nos fortalecer. Então hoje nós somos convidados a confiar em Jesus, mesmo sem ver, e a apoiar uns aos outros também na caminhada de fé. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário, aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta quarta-feira, dia 13 de julho de 2024, é o Evangelho de João, o capítulo é o 20, versículos do 24 ao 29. Homé, chamado Didimor, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram, sem terem visto. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje é muito especial, pois celebramos a festa de São Tomé, um dos doze apóstolos de Jesus. E nós somos presenteados com um trecho que nos leva ao coração de uma das experiências mais significativas e transformadoras da fé cristã. Encontramos Tomé, chamado Didmo, lidando com a sua incredulidade em relação à ressurreição de Jesus. E esta passagem de hoje, queridos, não apenas ilumina a vida de Tomé, mas também reflete nossas próprias lutas com a fé e a crença. Mas antes, nós precisamos contextualizar. A cena descrita neste Evangelho ocorre logo após a ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam reunidos, ainda lidando com o trauma da crucificação com as notícias surpreendentes da ressurreição. Tomé, que não estava presente na primeira aparição de Jesus aos discípulos, então expressou sua dúvida famosa. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos? Se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado? Não acreditarei. Agora, oito dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e, dessa vez, Tomé estava presente. Jesus, então, se dirige a Tomé de forma direta, compassiva, convidando-o a tocar suas feridas, a acreditar. E Tomé, então, faz uma das profissões de fé mais fortes no Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Claro, queridos, Jesus responde com uma bem-aventurança. Uma bem-aventurança que se estende a todos nós. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram, sem terem visto. Agora, queridos, a incredulidade de Tomé reflete também as nossas dúvidas. Essa incredulidade de Tomé nos oferece, então, uma janela para a nossa própria fé. Isso porque, quantas vezes, não nos encontramos em situações onde duvidamos, onde nossa fé vacila diante das dificuldades, muitas vezes, não é mesmo? Tomé não estava disposto a acreditar apenas com base no testemunho dos outros. Ele precisava de uma experiência pessoal. Isso reflete a natureza humana. Natureza que quer provas tangíveis, concretas para acreditar em algo que transcende o entendimento humano. Em nossas vidas, muitas vezes, enfrentamos momentos de dúvida, de incerteza. Seja diante de uma doença, uma perda, uma crise financeira ou outros desafios, podemos, sim, nos sentir como Tomé, querendo sinais claros da presença de Deus. Então, as palavras de Tomé são um chamado à fé, mesmo quando não temos todas as respostas ou evidências. Só, queridos, vejam um detalhe muito importante. Jesus não condena Tomé por sua dúvida, mas o convida a acreditar. Isso nos mostra que a dúvida não é um pecado, mas uma oportunidade para um encontro mais profundo com Cristo. Nós somos chamados, então, a apoiar uns aos outros em nossa caminhada de fé. O testemunho dos outros discípulos foi muito importante para Tomé, mesmo que ele precisasse de uma experiência pessoal. Da mesma forma, nossa fé é fortalecida pela comunidade, pelo testemunho de outros fiéis. A fé cristã também, queridos, não é apenas um assentimento intelectual, mas uma confiança profunda, relacional com Jesus Cristo. Ao ouvir as experiências dos outros cristãos, somos, então, encorajados a confiar em Deus, mesmo quando nossas próprias circunstâncias são difíceis de entender. Isso porque o testemunho de vida de outros pode ser a âncora que nos mantém firmes em tempos de dúvida. Agora, é claro, nós vivemos em um mundo que valoriza o que pode ser visto, não é mesmo? Medido, provado. Agora, a fé, por sua natureza, muitas vezes desafia essa lógica, pois nos chama a confiar no invisível, no mistério de Deus. A bem-aventurança que Jesus oferece, bem-aventurados os que creram sem terem visto, é, então, queridos, uma chamada à confiança plena em Deus, mesmo sem provas físicas. Em nossas vidas, enfrentamos tantas situações onde somos chamados a ter fé, seja na confiança de que Deus está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não vemos resultados imediatos, ou até mesmo na certeza de que nossas orações são ouvidas, mesmo quando a resposta parece demorar. Então, a fé nos dá força para continuar, para esperar, para acreditar que Deus está conosco em todas as circunstâncias. E as lições, então, deste Evangelho são profundas e aplicáveis à nossa vida. Em primeiro lugar, nós somos lembrados que a dúvida faz parte, sim, da nossa caminhada de fé. Não devemos temer nossos momentos de incredulidade, mas usá-los como oportunidades para buscar um relacionamento ainda mais profundo com Cristo. E, em segundo lugar, nós somos chamados a ser testemunhas uns para os outros. Assim como os discípulos compartilharam a notícia da ressurreição com Tomé, somos também chamados a compartilhar nossas experiências de fé e encorajar também outras pessoas que estão lutando. e tenha certeza que nossa fé comunitária fortalece a fé individual. Não podemos também deixar de falar da bem-aventurança que Jesus nos desafia. Sim, desafia confiar em Deus mesmo sem ver. Isso não significa uma fé cega, mas uma confiança fundamentada no amor e na promessa de Deus. Em um mundo pleno de incertezas, a fé em Jesus Cristo é a âncora que nos mantém firmes e também nos dá esperança. Então, queridos, quando enfrentarmos dificuldades, podemos nos lembrar dessas palavras de Jesus a Tomé. Nossa fé não elimina as dificuldades, mas nos dá força para enfrentá-las com esperança, com confiança. Veja os momentos de dor e sofrimento. Podemos lembrar que Jesus, que venceu a morte, está conosco e nos oferece paz. E em situações de dúvida, de incerteza, nós podemos e devemos buscar a presença de Cristo assim como Tomé fez. Não se esqueçam também que este evangelho de hoje, a história de Tomé, é um convite a todos nós para aprofundar nossa fé, para buscar Jesus em nossos momentos de dúvida e também confiar na presença de Deus em nossas vidas. Celebrar a festa de São Tomé é celebrar a jornada de fé com todas as suas lutas, triunfos e possamos então, como Tomé, fazer a nossa profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. E então, viver cada dia confiando na promessa de Jesus. Bem-aventurados os que creram, sem terem visto. E Deus, abençoe então a todos nós e fortaleça nossa fé, hoje e sempre. Amém. E claro, hoje, se for possível, vamos colocar logo abaixo nos comentários esta linda e poderosa profissão de fé. meu Senhor e meu Deus. Por isso, ó Senhor Jesus Cristo, hoje recordamos tua aparição aos discípulos e a transformação da dúvida de Tomé em fé firme. Vem então, Senhor, ao nosso encontro. Entre em nossos corações, especialmente nos momentos de incerteza, de fraqueza. Dá-nos a graça de sentir tua presença, de confiar em tua promessa e de estar sempre conosco. fortalece, Senhor, nossa fé para que, mesmo sem ver, possamos acreditar no teu amor, na tua ressurreição e também nas tuas promessas. E possamos declarar com convicção assim como Tomé, meu Senhor e meu Deus. mas ajuda-nos, Senhor, a transformar nossas dúvidas em oportunidades para aprofundar nosso relacionamento contigo. Ensina-nos a ser testemunhas vivas da tua ressurreição, levando esperança, fé a todos, sem exceção. Que possamos apoiar e encorajar nossos irmãos e irmãs na fé, sendo sinais de tua presença amorosa no mundo. abençoa-nos, Senhor, com a paz que só tu podes dar. Uma paz que supera todas as circunstâncias, os desafios da vida. Guia-nos no caminho da fé verdadeira, tudo para que possamos viver cada dia confiantes em tua misericórdia e também em teu amor eterno. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha, até este momento, é sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, se for possível, deixe o gostei no vídeo, o like, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe a mensagem deste evangelho de hoje. Precisamos fazer a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas que precisam ser tocadas. Esta também é a sua missão. Compartilhe. Um grande abraço, que Deus te proteja e ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim ele permitir. E tenha um ótimo dia.